Olá, rapidas! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, vamos então a nossa sequência de aula de hoje Para vocês treinarem muito em casa e matarem um pouquinho da nossa saudade Não esquece de tirar foto, gravar vídeos Manda para mim, manda para a tia Gabi Que a gente quer muito ver o resultado do trabalho de vocês em casa Tudo bem? Então, vamos lá Nós vamos começar mexendo o quadril de um lado para o outro Duas vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Sim, terminei aqui Eu vou andar lado para o lado E a tia Gabi já ensinou Na pontinha do pé Andou Um, dois, volta Três, quatro e cinco, seis, sete, oito Então, vamos no começo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Terminei Eu vou dar uma voltinha Mexendo o quadril Fazendo os nossos chines A nossa tremidinha E vou girar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Sim, terminei Vou mexer a barriguinha E mexer a mão ao mesmo tempo Até o braço chegar lá em cima Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E fechou Sim, agora vou fazer cabelinho para baixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos de novo no começo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Foi? Agora girou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos mais uma vez Depois nós vamos com música O final dessa coreografia Eu quero que vocês inventem uma pose Pode ser a pose que vocês quiserem Pode ser com o braço Pode ser com o canobre Pode ser o que vocês imaginarem A pose que vocês mais gostariam da dança do ventre Tudo bem? Então, vamos mais uma vez Depois a gente vai com música E eu espero que vocês treinem muito em casa Quantos dias vocês quiserem E eu ficar guardando o vídeo de vocês Então, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E coloquem a pose de vocês no final Então, vamos com música Treinem muitas vezes Um beijo E até a nossa próxima aula Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito